Oi Marina, meu nome é Wagner, sendo a palestra abordando o tema política e ciência, eu acho que nesse contexto o tema que está mais polêmico hoje são as propostas de alteração do Código Florestal. Quanto à tua visão, à tua experiência como senadora dentro desse meio político, o que tu espera desse debate, qual seria, talvez, alguma perspectiva? Oi Marina, meu nome é Petras, sou estudante de mestrado aqui do INPE. Tem uma linha de raciocínio, pensamento, pessoal principalmente da economia, que diz que é o seguinte, para resolver os problemas ambientais, o gasto dos recursos naturais, o interessante seria quantificar e colocar preço nesses recursos. Então seria algo como, se está gastando muita água, põe o preço na água, se está poluindo o ar, vamos pôr preço no ar, vamos medir de alguma forma e colocar preço. Isso vale para floresta, vale para tudo quanto é tipo de recurso natural. Eu particularmente acho isso meio estranho, não gosto muito dessa ideia, mas ela já está começando a acontecer, por exemplo, com o mercado de crédito de carbono. É uma maneira de fazer isso. Então eu queria saber a sua opinião sobre essa linha de raciocínio, se você acha que isso é interessante ou não, sobre isso. Meu nome é Jean, eu trabalho aqui no INPE também, sou do CST. E na realidade a gente tem visto o Brasil despontar como potência ambiental. Isso é louvável, é muito interessante. Agora, como é que andam as discussões, assim, em outras esferas, do Brasil ser um eterno provedor de commodities? A gente, quer dizer, eu acho que a senhora tocou num ponto importante, que é a questão da educação, como uma evolução social em direção a, vamos dizer, a desenvolvimento de tecnologias, que tem um valor agregado importante. E eu acho que essa é uma discussão muito, que ela não pode ser um paradoxo entre a potência ambiental e um eterno provedor de produtos sem valor agregado. Só para dar um exemplo, o Brasil, por exemplo, a exportação de trator para a China caiu 30% nos últimos cinco anos. E a exportação de soja aumentou. Então, dentro desse contexto de serviço ambiental e de código florestal, essa questão da base de produção do Brasil, como é que isso aí está, na sua visão, isso aí é colocado? Muito bem. Em relação ao Código Florestal, eu acho que a gente está vivendo uma coisa que precisa ser entendida melhor pela sociedade. Nós temos no Congresso e na sociedade um grupo de pessoas que não se conformam com a Constituição de 88. Esse é o grande problema. Não se conformam que o artigo 225 diz que todos os cidadãos brasileiros têm direito a um ambiente saudável, preservado, etc. E ainda um grupo que não se conforma que a Constituição brasileira diz que a terra deve cumprir com a sua função social. Entre um dos aspectos da função social é a preservação do meio ambiente. E essas pessoas fazem de tudo para, em alguma lei infraconstitucional, mudar o que não pode ser mudado. Ou muda na Constituição, ou não tem como ser mudado. Então, os inconformados, vai para lá a lei de gestão de florestas públicas, eles tentam revogar o artigo 225 da Constituição Federal. Pega o Código Florestal que tem o objetivo de proteger as florestas e querem transformar num instrumento para permitir a destruição das florestas. E isso estava no relatório do Micheleto, isso está no relatório do Aldo e assim por diante. O Código Florestal precisa de atualizações? Precisa. Claro. Tem quantos anos? 40 e... 46 anos, eu acho. Enfim, mais de 40 anos. 46? É de 67. Então, comecem a fazer quantas? É... 67. 44. O Código Florestal precisa ser atualizado? Precisa. Depois de 44 anos, com tudo o que aconteceu nesse país, com uma Constituição que escreveu um artigo fantástico, inovador e exemplo para todo mundo, é preciso que a gente atualize o Código Florestal, inclusive para algo que na época não estava tão claro, que é o uso sustentável dos recursos naturais, inclusive das florestas. Porque as florestas não significa que ficam lá, são improdutivas. Não, elas podem ser usadas, podem ser manejadas. Essas atualizações precisam ser feitas. Algumas adequações, mas o que não pode é pegar o estatuto do idoso e dizer a partir de agora é o estatuto para desproteger o idoso. O estatuto da criança e do adolescente agora é para tornar vulnerável a criança e o adolescente. A mesma coisa é com o estatuto da floresta. Não pode ser para vulnerabilizar as florestas. É o que estão querendo fazer as pessoas não se conformam com isso. Agora, nós podemos até mudar, mas nós vamos alterar a natureza? O fato de que é fundamental os serviços ambientais prestados pela floresta? Nós podemos até dizer que na zona urbana, como está lá no código, na proposta do Aldo, não é 30 metros na margem do rio, é só 15 metros. Mas nós vamos mudar a realidade da natureza na hora que o rio enche? E o estudo do Ministério do Meio Ambiente mostra que o que aconteceu no Rio de Janeiro é isso? De que não vai acontecer mais outras catástrofes? Nós vamos mudar essa realidade? Nós não vamos mudar essa realidade. Então, o que eu acho que pode ser feito em relação ao código florestal é primeiro desistir desse retrocesso pré-88 e avançar no uso sustentável das conquistas já ganhas e estabelecidas. E acho que o debate está válido, o Aldo deu a contribuição, porque a gente também vê o que é pelo que não é. O que pode pelo que não pode. E eu acho que essa mudança, como está sendo proposta, não pode. Então, a gente vê por esse relatório o que pode. Então, tem uma contribuição. Se o Plínio estivesse aqui, a gente não disse que ela é poliana, mas ele não está aqui. Então, e se o governo for pelo caminho, e eu estou dizendo isso porque eu quero dizer de forma respeitosa, amorosa e com algumas ideias, se tiver oportunidade, para o mercadante, para o palócio, para quem quer que seja, que esteja liderando esse processo. Se o governo for pelo caminho, não, vamos fazer emendas de plenário, é a senha. Então, podem fazer o que quiser com esse código florestal. Se o governo for pelo caminho de pegar a proposta do Ministério do Meio Ambiente, a proposta dos ruralistas, a proposta dos ambientalistas, a proposta da comunidade científica que está aí pensando, O governo tem que decidir. Foi assim que nós fizemos com a lei de resíduos sólidos. Foi assim que a gente fez com a lei de gestão de florestas públicas. Vocês pensam que não era doloroso receber críticas do professor Aziz Absaber, que é um mestre para todos nós? Ele era contra, mas eu tive a convicção de que nós tínhamos que ter uma lei de gestão de florestas públicas, fazer concessões florestais, e a gente paga o preço para isso. Como eu disse, não dá para ser unanimidade. E mesmo de pessoas que nos são muito caras. O governo está aí para fazê-lo, de forma democrática. Ouve todo mundo, tenta fazer as mediações, as adaptações, sem que signifique retrocessos. E manda um projeto para o Senado, para o Congresso. Se for um bom projeto, eu acho que todos nós temos que apoiar. Temos que apoiar, dar sustentabilidade política ao projeto. E cobrar da base do governo que aprove o projeto do próprio governo. Eu acho que esse é o caminho para que a gente não fique o tempo todo com essa mesma coisa, que já virou trauma. Todo ano é essa discussão do Código Florestal. E precisamos adaptar algumas coisas. Então, eu advogo que o governo faça essa mediação, que escute os setores, mande uma proposta, como tantas vezes já fez. E aí vamos trabalhar para, se for razoavelmente bom, seja aprovado e possa ficar melhor no Congresso. E não na lógica de revogar a Constituição de 88 nas vitórias que conseguimos.